Eu não tolero covardia Pô, mas se o cara foi jogar Igual um chimpanzé De Irelia Aí não tem como, né? Aí não tem como O cara não gastou nem Ignite Não, o Moçaping jogaria melhor aquele ali O que você está fazendo? Explore todas as fraquezas Pô, mas se o cara foi jogar Igual um chimpanzé De Irelia Aí não tem como, né? Aí não tem como O cara não gastou nem Ignite Não cometa nenhum erro Não quer nem saber, velho Nem vou brincar Se eu brincar essa porra me mata Ok Eu não tolero covardia Fica lera Eu tenho minhas ordens O cara é foda, patroa Enfiou no rabo dos dois sem vaselina Eu não tolero covardia Eu não tolero covardia Não deixe ninguém, grupo Testemunhe a verdadeira força Caralho, velho Como assim? O Outro O a força acima de tudo 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 a força acima de tudo